Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a instalação do Node-RED no Home Assistant. Mas o que seria esse Node-RED? Ele é um sistema que roda ali dentro como uma integração do Home Assistant que a gente pode fazer automações, só que de uma forma mais fácil visualmente de entender e também até mesmo para você criar automações mais avançadas porque ele também faz integração com outros sistemas e você vai poder, por exemplo, integrar dispositivos que você tem na sua casa como luzes, plugues de tomada, até mesmo a sua Alexa, o seu Google Assistente e mesclar todos eles em uma automação. Já é noite. Se deseja mesmo abrir a persiana, aperte o botão novamente. E eu estou trazendo essa instalação e um pouco do básico do Node-RED hoje nesse vídeo porque nos próximos vídeos eu vou começar a trazer aí exemplos de automações que eu tenho aqui na minha casa. Inclusive eu vou começar aqui pelo meu escritório. Eu tenho só nesse local aqui mais de 30 dispositivos conectados olha para vocês verem o nível que eu já cheguei da loucura, hein? Mas é o seguinte, eu tenho muitos dispositivos, muitas automações algumas automações mais básicas, mas eu tenho algumas mais avançadas e todas elas eu uso o Node-RED para que elas funcionem aí no meu dia a dia. E nos meus próximos vídeos eu sempre vou deixar o fluxo pronto ali porque também eu vou mostrar para vocês aí como vocês podem importar outros fluxos e aí vai ser fácil para vocês pegarem e colocar aí no seu Home Assistant. Então vamos aqui para o computador que eu vou explicar para vocês como que é feita a instalação, que é muito fácil e um pouco aí da utilização do Node-RED. Então eu já estou aqui no Home Assistant, primeiramente o que a gente vai utilizar aí de dispositivos para a gente fazer algumas automações utilizando o Node-RED. E aqui eu tenho um botão de ação da Sonoff, um sensor de temperatura e umidade da Zemismart e um sensor de movimento da cara. Eu até peguei esses três aí de marcas diferentes, né? Porque todos nesse caso aqui estão utilizando ali o Zigbee 2MQTT mas só para deixar claro que não é obrigatório que você utilize só dispositivos Zigbee, tá? No Home Assistant você vai ter uma infinidade aí de marcas diferentes de produtos tanto Zigbee quanto Wi-Fi que você vai poder utilizar aí na automação, tá? E também eu tenho aqui esse roteador Wi-Fi, ele é Google então ele tem um Google Assistente mas também você poderia utilizar a sua Alexa caso você tenha ela integrada no Home Assist, tá bom? Então aqui é mais para demonstração além disso eu tenho uma luz aqui no fundo que também a gente vai utilizar para criar alguns cenários aí baseado em ações dos sensores. Então primeiro a gente vai fazer a instalação do Node-RED aqui no Home Assistant você vai vir em Supervisor, procurando aqui na loja, procura Node-RED basta você fazer a instalação no meu caso já está configurado aqui, mas o que você precisa assim que você faz a instalação? Primeiramente você vai marcar para que ele inicialize junto com o Home Assistant e também você vai precisar marcar essa opção aqui, mostrar na barra lateral então ele já está até aqui em configuração tem duas coisas interessantes que você tem que mudar tem aqui o Credential Secret que você vai colocar um password qualquer que você queira aí, tá? aí eu coloquei esse aqui só como exemplo e aí você tem que mudar também aqui ó em SSL você coloca false porque ele vem como padrão aí como true no nosso caso eu não tenho SSL nessa instalação do Home Assistant então por isso vai ficar como false e aí você manda aqui inicializar o Node-RED você pode conferir aqui no log se está tudo ok pronto, já está mostrando que está conectado eu vou vir aqui nele, é o Node-RED e aqui você tem várias abas que você pode criar outras quantas você quiser às vezes você pode separar por cômodos você pode selecionar por dispositivos específicos fica a seu critério como você vai fazer essa separação aqui das abas basta você clicar duas vezes e colocar um nome vou colocar aqui que esse nosso vai ser testes idôneo e desse lado esquerdo a gente tem aqui os nós tem vários tipos diferentes de nós por padrão ele já vem com alguns você pode adicionar vários outros que seria por aqui ó você vem nesse menu você vem aqui no gerenciamento e aí tem os nós mostra aqui quais os que estão instalados e você pode instalar novos basta você procurar por exemplo vou procurar aqui um de timer qualquer e aí ele vai instalar alguns nós para vocês infelizmente tudo em inglês mesmo tá aqui desse lado tem todos os fluxos se você abrir mostra o que tem em cada um deles tem aqui a documentação e aqui tem o debug que a gente inclusive vai utilizar ele daqui a pouquinho tá então vamos começar criando um primeiro fluxo o que eu vou simular uma detecção de movimento e aí ele acende uma luz específica e aí primeiro a gente vai pegar qual o estado que está aquele sensor de movimento eu vou até virar ele aqui ó e aí a gente vai pegar aqui ó eventos estado né basta você arrastar você clica duas vezes eu vou colocar aqui o nome por exemplo ó se houve movimento é interessante que você coloque bem esses nomes tá pra quando você pegar um fluxo você entender ali qual a dinâmica que está acontecendo nele nesse caso eu vou utilizar uma entidade e aí eu vou selecionar aqui ó movimento tá aqui ó um sensor binário de movimento se você não souber o nome basta você ir lá nas configurações do home assistant entidade tá e olhar o nome dela e nesse caso o que eu preciso o estado dela vai ser on por quê? quando detecta movimento esse sensor binário ele vira on quando ele está sem movimento ele fica off por isso que é um sensor binário é on e off né ligado ou desligado nesse caso aqui eu não vou mudar nada e vou dar done aqui o que que a gente vai fazer quando tiver um movimento? vai ele acender uma luz por exemplo então eu venho em chamar serviço né call service vou arrastar aqui e vou fazer já a ligação por quê? quando eu passo o mouse aqui em cima ele mostra que está verdadeiro e falso a gente colocou que se for on né então seria verdadeiro e aí qual o serviço que vai chamar? vai ser ligar a luz e aqui a gente tem dominios né que no home assistant cada dispositivo ele tem um tipo diferente então tem luzes tem switch que é liga e desliga tem binário sensor aí que é por exemplo sensor de movimento tem os sensores que tem de temperatura e vários outros tipos então existem vários tipos aí dentro do home assistant nesse caso vai ser aqui o light que a gente quer acender a luz o serviço vai ser turn on que vai estar ligando e aí eu posso colocar qual a entidade naquele caso ali ela é a barra play bar direita e aqui embaixo a gente tem data vocês podem ver que tem várias opções que a gente pode utilizar pra esse tipo de dispositivo nesse caso eu vou mudar aqui pra json e aí a gente vamos dizer que todas as vezes que ligar essa luz ela vai ficar em verde então tenho aqui várias opções eu vou usar uma das mais fáceis que é color name mas você pode colocar por exemplo aqui um rgb que tem até os parâmetros você pode colocar o brilho a temperatura de cor e outras informações então eu clico aqui nos três pontinhos vou colocar aqui então abre chaves dou um enter abro aspas duplas vou colocar aqui então color name que era o nome do parâmetro lá coloco aqui fora dois pontos abro aspas duplas de novo e vou colocar aqui verde em inglês green vou usar só esse parâmetro mas se eu quisesse outro eu poderia colocar vírgula e escrever aqui embaixo outros parâmetros mas não é o nosso caso vou dar donne pronto e donne de novo aqui já está configurado que quando tiver movimento vai ligar a luz em verde você aperta no deploy aí ele vai mostrar o running e aí você pode fazer um teste então vamos ver aqui on a luz ficou verde agora eu vou colocar mais um flow pra gente desligar a luz quando não tiver movimento então eu vou copiar esse aqui mesmo vou colar vou colocar um pouco pra cá que eu vou colocar um outro detalhe nisso aí então vem aqui ó desliga a luz e o serviço é turn off pronto e vou apagar a data donne vou fazer a ligação e vou deploy quando então ela ficar sem movimento que geralmente demora aí um minuto ele vai desligar a luz mas aqui tem um detalhe se o sensor de movimento ficar off automaticamente ele já vai apagar aquela luz na mesma hora e o que você pode fazer você coloca aí que só depois de cinco minutos que se não tiver movimento que ele vai realmente aí desligar aquela luz então pra isso a gente vai utilizar um outro nó que se chama trigger eu vou pegar arrastar vou até colocar ele já aqui no meio ó porque a gente vai mudar os parâmetros nele todos os flux funcionam da seguinte forma ele dá aqui a mensagem envia pro próximo e aí ele continua até o último flow então por isso que ele vai seguir naquela sequência nesse caso eu vou colocar que ele não vai enviar nada o que que ele precisa fazer ele tem que aguardar nesse caso aqui a gente vai colocar só alguns segundos eu vou colocar aqui ó trinta segundos você precisa marcar essa opção pra estender o tempo caso ele receba novas mensagens por exemplo o sensor está off né que não deu movimento mas naquele período que ele tá aguardando entrou uma pessoa se você não marcar isso aí ele vai continuar contando a partir daquele tempo que você colocou e vai desligar com a pessoa lá dentro além disso depois desse tempo o que que ele vai enviar eu posso colocar aqui que ele vai enviar off no exemplo que eu estou mostrando pra vocês a gente não vai utilizar essa mensagem aí pra nada no futuro mas basta saber que depois desse tempo tá ele envia off e aqui ó pra resetar o trigger a gente vai colocar que tem que se receber um payload igual a on por que isso? vamos dizer que o tempo tá contando e aí naquele período você entrou dentro do cômodo então o sensor de movimento vai mudar pra on e aí ele continuaria contando aquela mensagem e no final ia desligar se ele recebe um on ele zera aquela mensagem e aí a luz continua acesa e aí não tem perigo dela apagar aqui no caso eu vou colocar o nome nesse caso aqui ó aguarda 30 segundos mas lembrando que você pode colocar o tempo que quiser tá então eu vou dar doni mas aí tem um outro detalhe se a gente configurou aqui pra ele receber um on e ele resetar o que você vai ter que fazer? a gente vai pegar aqui o on e arrastar pra cá também deixa eu até arrumar isso aqui melhor ó tá aí ó então quando ele receber o off ele vai aguardar os 30 segundos e depois ele desliga a luz quando ele recebe o on se tiver contando esse tempo ele vai resetar e não envia nada né por isso que ele não vai desligar a luz no caso do on e automaticamente né ele liga a luz aqui também então eu vou dar um deploy e vamos fazer aqui uma simulação primeiramente eu vou fazer movimento tá lá ligou agora a gente vai aguardar o sensor mudar pra off aqui ó porque vocês vão ver que vai aparecer um quadradinho azul aqui que significa que esse timer tá contando pronto acabou de mudar pra off e aqui já ficou aparecendo esse quadradinho azul que significa que esse timer está correndo e aí eu vou esperar mais esses 30 segundos só pra gente confirmar que a luz vai desligar pronto funcionou perfeito agora eu vou fazer uma outra simulação pra gente ter certeza que se ele estiver contando o timer e eu der um movimento ele vai cortar o timer na hora então movimento dado aguardando de novo tá aqui ó ficou sem movimento já apareceu ali o quadradinho azul e aí eu vou dar movimento no sensor pra gente ver que vai cancelar esse timer então ok e tá ali ó já sumiu funcionando perfeitamente então aqui ficou da seguinte forma deu movimento acende a luz ficou sem movimento ele aguarda 30 segundos e só assim ele vai desligar a luz mas se naquele período dos 30 segundos tiver movimento de novo automaticamente cancela o timer e aí ele vai acender a luz ou então manter a luz acesa pra que não tenha ali o perigo de apagar naquele momento e pra gente completar esse exemplo eu vou colocar pra que o Google fale uma mensagem quando a luz apagar ou então você poderia também utilizar uma Alexa caso você estivesse com ela integrada no seu Home Assistant tanto faz tá isso aí independe aqui é só pra exemplo e aí vai funcionar da seguinte forma ficou sem movimento o Google avisa luz desligada o que que precisa aqui primeiro eu vou chamar de novo o serviço vou dar duplo clique vou colocar aqui ó fala luz desligada o domínio no caso é o TTS e o serviço vai ser o Google Translate nesse caso existem vários outros serviços aí no caso que por exemplo eu uso do Naboo tem o Watson da IBM se você colocar Alexa vai aparecer outro serviço então tem vários que você pode usar e aqui a entidade vai ser media player nesse caso eu tenho só esse nesse Home Assistant aqui embaixo eu vou ter que utilizar uma data então eu coloco aqui ó JSON e aí tem a opção aqui ó mensagem então eu vou colocar isso aí chaves dou enter aspas duplas mensagem né dois pontos aspas duplas de novo e coloco luz desligada e além da mensagem você vai precisar colocar qual o idioma que o Google vai falar né então eu vou dar vírgula você vai vir aqui aspas duplas de novo coloca aqui ó o idioma né a linguagem dois pontos aspas duplas e vai colocar pt traço br done done de novo e vou dar o deploy então tá ali ó já ficou sem movimento quando o timer finalizar o Google Assistente vai falar luz desligada isso é legal né pra gente dar vários avisos aí no dia a dia aqui na minha casa mesmo eu tenho vários desse tipo eu tenho por exemplo quando você esquece uma porta aberta e várias outras situações que isso aí facilitem muito inclusive eu vou mostrar mais uma aqui agora pra vocês eu vou utilizar aqui ó um sensor de temperatura temperatura e umidade só pra gente fazer uma simulação simples pra gente fazer o Google falar qual é a temperatura que está ali naquele sensor no momento nesse caso eu vou utilizar um nó que a gente pode manualmente executar no Node-RED e também você pode personalizar ele aí de outras formas que eu vou falar aqui então ele vai se chamar inject então eu vou arrastar tá ali por padrão ele sempre manda um timestamp que é um horário nesse caso não vai fazer diferença pra gente o que tiver aqui mas você pode mudar aí do jeito que você quiser o inject você pode configurar pra que ele automaticamente envie mensagens ao longo do dia por exemplo você pode colocar aqui que no intervalo a cada um minuto ele faça alguma coisa então de um em um minuto ele vai ficar mandando alguma coisa e você pode criar uma automação baseada nisso você pode por exemplo no intervalo de aqui ó a cada um minuto entre meia noite e uma da manhã em qual dia da semana que ele vai fazer isso ou você pode aqui por exemplo num horário específico que ele vai executar por exemplo eu uso esse tempo específico aqui em casa pra acionar os aromatizantes de tempos em tempos então eu coloco de manhã ele aciona e de tarde também ele aciona além de outras situações que pode acontecer também nesse nosso caso não vai ser nada porque eu vou executar manualmente vou dar donne vou deixar desse jeito mesmo e aí nós vamos pegar o sensor de temperatura estado atual de novo nesse caso aqui eu vou pegar a temperatura e a entidade vai ser temperatura nesse caso eu não vou colocar nenhum estado porque o payload que ele vai enviar vai ser a temperatura atual inclusive eu vou te mostrar como a gente sabe qual a mensagem que aquele nó está enviando então eu vou dar donne eu já vou até juntar aqui e aí pra gente saber qual é essa mensagem a gente vai usar um debug pronto o debug faz o que? tudo que acontecer no fluxo e se você unir a ele vai mostrar aqui nessa parte no debug as mensagens que aconteceram e aqui você pode clicar e ele já executa então nesse caso ele vai mostrar qual a temperatura atual aqui no debug então tá lá 26 e 76 graus vamos fazer então o Google falar essa temperatura eu vou pegar novamente esse aqui vou copiar pra usar de modelo vou mudar aqui fala temperatura e aqui embaixo eu vou mudar a mensagem então por exemplo eu vou colocar temperatura em e aí tem aqui msg.payload a gente vai usar o payload então você vai colocar chave chaves vai escrever payload e fecha chave chaves e aqui eu vou colocar graus donne donne de novo já fiz a união aqui vou dar um deploy e aí pra mim não ter que executar aqui manualmente vamos juntar aqui com o movimento então se der movimento vou arrastar aqui pra temperatura ele vai acender a luz e já vai aí falar a temperatura vou dar um deploy você tem que esperar aqui ó tá desconectado né pronto vou fazer o teste dei movimento temperatura em 26,76 graus legal né então dá pra gente utilizar os payloads dos sensores de temperatura qual a tensão em um plug que marca por exemplo monitoramento energético e várias outras informações você pode utilizar isso aí pra que os seus assistentes de voz falem alguma coisa e pra gente finalizar esse básico do Node Ready eu vou mostrar pra vocês como a gente pode aí utilizar um botão nesse caso um da Sonoff pra executar algumas ações específicas então mais uma vez eu vou pegar qual é o estado do dispositivo nesse caso eu vou utilizar o botão a entidade nesse caso também se chama o botão o estado atual eu não vou colocar nada e vou dar done agora é o seguinte esse botão ele tem três estágios um quando você pressiona uma vez um duplo clique e uma vez quando você pressiona e segura e aí cada dispositivo desse tipo de botão você pode por exemplo pegar um botão da Xiaomi um da cara por exemplo aqui um interruptor de cenas como esse aqui cada um manda uma mensagem diferente então pra gente identificar isso eu vou fazer aqui um payload também um debug e vou arrastar pra cá só pra gente saber quais são essas três mensagens que ele envia vou dar um deploy e a gente vai monitorar aqui o debug então eu peguei o botão primeiro um clique simples apareceu lá single um clique duplo double se eu pressionar e segurar long então são esses três aí que a gente vai utilizar pra isso o que a gente faz eu pego aqui o nó que chama switch e vou colocar esses três parâmetros aqui no switch então primeiro tem ali o single vou adicionar o double e por último o long doni e vou arrastar pra cá e aí aqui é o seguinte dependendo da mensagem que ele receber ele tem três saídas agora se eu passar o mouse single double e long e vou fazer três ações aqui quaisquer por exemplo vou colocar a primeira ligar a luz vou copiar esse vou colocar que a luz agora nesse caso vai ligar em vermelho um clique liga a luz em vermelho duplo clique liga a luz aqui em azul e por último desliga a luz então vou dar um deploy um clique luz em vermelho duplo clique em azul e pressione seguro desliga a luz e agora vou mostrar pra vocês como a gente pode exportar e importar esses fluxos que vai ser bem interessante pra quando eu lançar os meus vídeos aí de automações primeiro a gente vai mostrar como que se faz a exportação você pode por exemplo selecionar o nó que você quer então você arrasta seleciona todos vem aqui no menu e tem exportar ele tem algumas maneiras você pode fazer um download ou copiar pra área de transferência né e colar em qualquer outro lugar aí num editor de texto e nesse caso eu já vou copiar pro clipboard no caso da importação eu venho por exemplo aqui no flow 3 que ele tá vazio venho em importar você vai ter lá o texto que você pegou de outra pessoa por exemplo você vem aqui e cola ou se você tiver um arquivo que as vezes a pessoa mandou um arquivo json você pode selecionar aqui ó e importar direto o arquivo selecionando ele nesse caso eu já colei e vou importar quando você importa já aparece aqui e basta você clicar que ele já vai mostrar aí o seu node ready tá claro que não adianta só chegar e importar porque vão ter dispositivos meus aqui que estão com nomes diferentes e você precisa né claro fazer essa alteração aí pra utilizar com os que você já tem na sua casa então pessoal isso aqui foi o básico aí do node ready não tem como eu mostrar tudo né porque vocês viram que tem muitas funções mas como eu falei isso aqui é pra ter uma base porque eu vou fazer alguns vídeos aí das minhas automações aqui em casa e aí eu acredito que seria interessante que pelo menos vocês conhecessem o básico do básico do node ready pra quando vocês importarem lá as minhas automações vocês começarem a entender aí o que eu faço aqui na minha casa tá bom então é isso pessoal se gostou não esquece deixa o seu like que se me ajuda muito e se a primeira vez está por aqui já se inscreve no canal abraço galera até mais e tchau